Música O presidente da CNA, João Martins, recebeu nesta terça o ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak. Entre os temas abordados no encontro com o ministro, a importância de buscar recursos internacionais para investimentos em defesa agrícola. Ter mais recursos, avançar mais, poder a gente construir coisas muito boas para a Agropecuária. O Ministério da Agricultura está desde o início do ano negociando com os bancos internacionais o investimento no plano de defesa agropecuária, mas a aprovação esbarrou no Ministério do Planejamento e a CNA vai participar do diálogo sobre a importância de buscar recursos para essa área. Um dos resultados da reunião foi o firmamento de uma parceria entre a CNA e o Ministério da Agricultura para a realização de estudos que confirmam os retornos dos investimentos feitos em qualificação dos produtores. Conseguimos perceber ao longo do ano passado que um programa em especial teve um impacto muito significativo no setor, que é o Agro Mais Produtor Rural, que é a qualificação rural principalmente do pequeno produtor, dando a ele noções básicas de administração para que ele possa gerir bem a sua propriedade, ensinando técnicas corretas de plantio, de criação, enfim. E esses programas conseguiram melhorar de 30% a 50% a produtividade, a renda daquela família, evitando até mesmo o êxodo. Muitos filhos que saíram para estudar em faculdade estão retornando agora para as propriedades das famílias porque têm condições de se manter e assim têm condições de crescer.